Fala, gente! Bom, agora a gente já sabe como é que funcionam os sistemas de equações e a gente, inclusive, já aprendeu um método para resolver eles, que é o método da substituição. O que eu vou mostrar agora é um outro método, um método alternativo, ou seja, você vai fazer ou da substituição, que é aquele outro que a gente já viu, ou da adição. São dois métodos diferentes e você escolhe, você faz qual você quiser. É muito difícil um exercício pedir para você fazer por um dos métodos. Então, você vai decidir qual dos dois você acha mais fácil e você fica aplicando ele, está bem? O que a gente vai ter que fazer? Se eu somar as duas equações aqui, vai cancelar alguma letra? Ou seja, se eu somar 2x com 3x, menos 2y com mais 2y e 15 com 25, cancela alguma letra? Sim, cancela! Olha, 2x mais 3x, deixa eu colocar uma barrinha aqui de soma, 2x mais 3x dá 5x, certo? Menos 2y mais 2y, corta, né? Fica zero. E 15 mais 25 dá 40. Olha como a equação ficou simples, com uma letra só. Agora eu passo 5 dividindo e o x vale 8. Ou seja, se você somar, se você perceber que somando as duas equações vai cortar uma letra, é muito mais fácil resolver somando, é muito mais fácil. Agora que eu descobri o valor da letra x, eu não posso parar aqui, eu tenho que voltar lá e descobrir o y. Então, eu escolho uma das duas, vou escolher essa de baixo, e eu coloco 3 vezes o x, o x é 8, mais 2y, igual a 25. 3 vezes 8 é 24, mais 2y é igual a 25. O 24 passa fazendo a conta de menos, vai ficar 25 menos 24, que é 1. E o 2 passa dividindo, vai ficar 1 sobre 2. Então, essa é a resposta. Foi bem tranquilo, né? Nem sempre é tão fácil assim, para falar bem a verdade. Vou mostrar um exemplo. Olha essas equações. Se eu somar as duas contas de x, as duas partes com x, e somar as duas partes de y, agora não vai cortar. Por quê? O que está faltando? Está faltando aquele 2 aqui, que equilibrava as coisas. Então, o que a gente faz? A gente mexe na equação de cima. A gente vai multiplicar a equação de cima por 2. Aí vai ficar como? Se eu multiplicar todo mundo aqui por 2, vai ficar 4x menos 2y e 24. A de baixo eu vou manter igual. 3x mais 2y igual a 25. E pronto. Daí eu posso somar, porque agora, se eu somar, vai cancelar os y. Então, o que acontece? Às vezes, você tem que mexer em uma das equações para poder cancelar uma letra. Ou até mexer nas duas. Eu poderia, por exemplo, ter que multiplicar de cima e multiplicar a de baixo. Mas não, precisei só multiplicar de cima e já deu certo. 4 mais 3, 7x. Corta, corta. 24 mais 25, 49. Passa o 7 dividindo, x é igual a 7. Agora que eu já descobri o x, eu posso ir lá e descobrir o y. Vou usar a equação aqui de baixo. 3 vezes o x, que é 7, mais 2y igual a 25. 21, que é o 3 vezes 7, mais 2y igual a 25. Passo o 21 fazendo a conta de menos, vai dar 4 desse lado. Passo o 2 dividindo, vai dar 2. Pronto. Bem simples, né? Bem tranquilinho de resolver. Eu só tive que multiplicar a primeira por 2. Vamos ver agora um problema. Numa fazenda, a quantidade total de galinhas e de bois é 300. Eu não sei quantas galinhas, eu vou chamar de x. E não sei quantos bois, eu vou chamar de y. Eu sei que o total dá 300. Então, já dá para eu montar uma das equações. 300. Sabendo que o total de pés de galinhas e de bois é 720, quantas são as galinhas e quantos são os bois? Bom, os pés funcionam da seguinte maneira. Se a gente tiver galinhas, cada uma delas com os seus dois pés, não sofreram nenhum acidente, os bois, cada um com os seus quatro pés, na verdade são patas, né? Pés aqui não está muito certo. Mas se a gente tiver tudo rolando como se espera, a gente vai ter para cada galinha dois pés. E para cada boi, quatro pés. E esse total tem que ser 720. Pronto, tenho aqui uma equação. Vamos tentar resolver pelo método da adição, tá? Só que se eu somar aqui, não vai cancelar nada. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem que deixar alguma letra de uma maneira que se cancele a equação de cima com a equação de baixo, que se cancele a letra. Então, ou eu vou deixar um menos 2 aqui em cima, ou um menos 4 aqui. Eu vou cancelar o x agora, tá? Já que a gente já tinha cancelado o y da outra vez, eu vou multiplicar de cima por menos 2, porque daí eu vou conseguir cancelar o x. Então, a de cima eu vou fazer vezes menos 2. como que ela vai ficar? Menos 2 vezes x, menos 2 vezes y, e menos 2 vezes 300. A de baixo eu não vou mexer, vou deixar de jeito que ela está, porque daí agora vai cancelar o x. Copiei a equação de baixo. Agora vamos somar as duas. Bom, menos 2x mais 2x se cancela. Menos 2y mais 4y dá 2y positivo, porque menos 2 mais 4 dá 2 positivo. E menos 600 mais 720 dá 120. Pronto, passo 2 dividindo, descobri que o y é 60. Então, o y, que é o número de bois, é 60, são 60 bois. Agora, para descobrir o número de galinhas, eu posso voltar em qualquer uma das equações. pode ser nessas mexidas aqui, pode ser na primeira. Como a primeira é mais simples, eu vou voltar nela. x mais 60, que é o valor do y, tem que dar 300. Passo 60 fazendo a conta de menos, vai dar 240x, o valor de x. Então, são 240 galinhas. Tá bom? Vamos ver o último exemplo? Bom, nesse terceiro exemplo, que é um exercício da PUC, a gente tem o seguinte, que a idade do Ricardo, hoje, é igual à idade da sua esposa, Luísa, mais 3 quartos da idade dela. Então, a idade do Ricardo, x, é igual à idade da Luísa, y, mais 3 quartos do y. Bom, como essa equação não está muito simpática, eu vou tentar deixar essa equação bonitinha antes de eu montar a próxima, tá bom? Bom, vamos igualar os denominadores a 4, igualando todo mundo a 4. Aí, essa fração eu não mudei, continua 3y, essa eu multipliquei por 4 em cima e embaixo, ficou 4x, e essa eu multipliquei por 4 em cima e embaixo, ficou 4y. Corta, corta, corta. Então, vai ficar 4x igual a 4 mais 3, 7y. Se eu passar todo mundo para um lado só, então, ficou 4x menos 7y igual a zero. Tudo bem? Veio isso daqui. Essa é a minha primeira equação. Eu escrevi do jeito que ela estava escrita aqui em cima, eu coloquei ela aqui. Depois, eu deixei ela um pouquinho mais bonitinha para montar meu sistema. Vamos tentar fazer a mesma coisa na segunda. Há 10 anos atrás, ou seja, quando a idade do Ricardo era x menos 10, a idade dele era o dobro da idade da sua esposa. Então, era 2 vezes a idade dela, que era y menos 10. Vamos tentar deixar bonitinho também. x menos 10 é igual a 2 vezes y, 2y, e 2 vezes menos 10, menos 20. Então, x menos 2y, com o 2y passando, o 10 passa para lá somando, fica menos 20 mais 10. Então, já colocando no nosso sistema, x menos 2y igual a menos 10. Está joia? Bom, para a gente poder cancelar alguma letra, a gente vai ter que fazer daquele jeitinho que a gente estava vendo de multiplicar uma delas. Eu vou multiplicar a de baixo por menos 4 para poder cancelar o x. Então, a gente vai deixar a equação de cima normal e a de baixo vai ficar menos 4x mais 8y e 40. Agora, na hora que eu somar, vamos somar com outra cor para ficar um pouco mais claro, vai cancelar as duas letras x. Menos 7 mais 8 vai dar 1y e 0 com 40 dá 40. Então, 40 é o valor do y. Agora, eu posso voltar lá para descobrir o valor de x. Pode ser nessa equação aqui. x menos 2 vezes o y, 2 vezes 40, é igual a menos 10. Então, x menos 80 é igual a menos 10. E eu passando o menos 80 para lá somando, o x vale 70. Então, a idade do Ricardo é 70 e a idade da mulher dele é 40. A pergunta é qual é a soma das idades dos dois. A soma de 70 com 40 é 110. Então, só prestar atenção de que quando você montar as equações, perceber que elas estão meio zoadinhas, você pode primeiro tentar deixá-las bem bonitinhas para daí montar o sistema e tentar resolver. Tudo bem? Seja pelo menos da adição que você acabou de aprender ou da substituição. Até já, galera. Abração e até a próxima!